E hoje a gente vai falar sobre papel machê. Pra isso eu recebo aqui a Simone e a Liliane. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Quem que é Simone e a Liliane? Eu sou Simone. Oi Simone e a Liliane. Tudo bom? A gente fala tanto de papel machê, até tem música, né? Que chama papel machê. E a gente às vezes não sabe o que é. É de papel. É de papel. Isso a gente sabe. O que a gente pode fazer com papel machê? Então, papel machê é uma técnica que foi criada na China pra fazer utensílios domésticos. E a gente trabalha com várias coisas. A gente trabalha com esculturas, a gente faz peças pra decoração de quadro infantil. Então, tem uma infinidade de coisas que dá pra fazer com papel machê. Tem inúmeras coisas. Olha só. Você fez uma farinha aqui, né? Isso. Olha só que bonitinho. Obrigada. Adorei. Tem mais verbose ali na mesa, viu gente? Depois vamos mostrar. O pessoal, o Alex, o Tiquinho ali na mesa. Tem um menininho, uma piratinha, né? Olha só que bonitinha a Sara. A farinha. Que legal, gente. E, na verdade, é muito antigo, né? O papel machê. Sim. E ele é fácil, ele é simples de fazer? É, é uma técnica fácil de fazer. Não tem muito segredo. O que a gente precisa? O que que utiliza pra fazer papel machê? Então, a massa do machê, ela é muito simples. A gente usa papel picado, pode ser... Isso aqui. Você tem a massinha pronta. Essa é a massinha já pronta. Isso. Vira uma massa mesmo? É papel jornal? Que tipo de papel? É papel, pode ser papel de raspunho, papel sulfite. Nesse caso, a gente usa o papel higiênico, que é o mais fácil de trabalhar. Ele dá um acabamento liso. E aí a gente pica o papel. Olha só. Pica uma massinha mesmo? Deixa ele de molho na água, né? Aproximadamente 12 horas. Aí depois a gente bate esse papel no liquidificador, mistura com cola, cola branca, porcelana fria. E aí acaba virando essa massinha aqui pra modelar. Tá. Daí você pode fazer o que você quiser, por exemplo. Esse aqui que a gente tá mostrando aqui, foi feito tudo com papel machê? Tudo com papel machê. A gente faz aplicações com alguns outros materiais, no caso, o chapéuzinho, que é como o chupé de papel. No caso aqui da Sarinha, a gente usou o feltro pra fazer a florzinha. Porque eu uso bastante, né? A florzinha. E justamente a florzinha do cabelo também, né? É verdade. A florzinha do cabelo. Olha aqui, bonitinha. Que bocunda, né? Que ela é? Que bocunda, né? Gostei, gostei. Tá. Então a gente vai fazer e deixa a massinha pronta. Essa massinha guardada no plástico certinho, eu tenho que guardar na geladeira ou não preciso? Pode guardar na geladeira. Quanto tempo ela dura? Dura, assim, dois, três meses. Dura bastante? Dura bastante. Então tá bom. E daí a gente vai começar a fazer, então, alguma coisa. Agora eu tô vendo aqui que tem o papel picadinho, o papel jornal e mais a cola. Pra que que é isso, gente? É assim. A gente precisa de uma estrutura que a gente chama de esqueleto pra fazer as peças. Então, alguns materiais, a gente usa material reciclável pra gente reaproveitar. Então, alguns materiais, eles já tem uma forma que a gente já consegue aproveitar melhor. Por exemplo, na exposição, as peças que estão na exposição, a gente teve que montar o esqueleto com o jornal desde o início. Então, alguns materiais, a gente já consegue ter uma forma... Já pronta, né? Facilita, na verdade, o trabalho. Facilita bastante o trabalho. E você vai colar daí o jornal, por si. Daí eu peguei... a gente pegou uma bolinha de isopor, de 8 cm de diâmetro, cortou ao meio. E daí aqui a gente tem cola diluída em água e papel pra fazer a técnica da papietagem. Esse papel pode ser subido. É muito diferente do papel machê. Isso. Essa é a papietagem. Papietagem. E tudo francês, né, gente? Os nomes. E a papietagem, ela é importante porque ela é uma técnica usada antes de aplicar o machê. Tá. É importante porque o machê, ele não adere muito fácil ao plástico, alguns materiais. Então, assim, papel no papel, ajuda mais fácil. Ah, né? Então, primeiro a papietagem, depois a gente aplica o machê. Ah, tá. O machê, ele vai dar a forma também, né? Dependendo do que você quer fazer. Olha só, gente. E daí a gente pega o papel, eles são cortados em tamanhos irregulares mesmo. Não precisa ser tudo certinho, né? Aqui a gente tá utilizando papel jornal, mas eu posso utilizar outro tipo de papel também. Tá. Olha só, gente. Hoje a gente tá falando sobre papel machê e papietagem. São duas técnicas que a gente utiliza. O jornal, né? A gente utiliza um tico de papel. Pra fazer papel machê, aqui a gente usou papel de limpo. Você pode usar qualquer tipo de papel. Tem mesmo sulfite. Pode utilizar aquele sulfite que a gente já usou, ia jogar fora, ia pra reciclagem. Pode utilizar. Pode utilizar. Olha só que legal. E a gente fez tanta coisa, né? Já vi grandes escultores que utilizam a técnica do papel machê. Mesmo em Biporã, acho que o Moita deve saber. Tem um escultor lá que ele faz tanta técnica que o papel machê é a coisa mais linda e muito famoso, conhecido nacionalmente. É verdade. Né? Olha só. A gente colou ele inteiro. E por que a importância de colocar o papel e não deixar direto no isopor? Não dá pra trabalhar direto no isopor? É, pra aderir melhor a massa mesmo. Que a gente faz essa técnica. Alguns trabalhos a gente nem passa a massa em alguns momentos. Tá. A gente deixa só na papietagem pra fazer o acabamento. E vocês trouxeram aqui alguns desenhos? O que seriam esses desenhos? Na verdade, assim, eu sempre quis trabalhar com escultura, só que eu não queria fazer utilizar um material tradicional. Então eu acabei descobrindo o machê e aí eu trabalho com ilustração também. Ah, esses desenhos são seus? Eles são meus. Olha só. E aí eu fiz os personagens e eu resolvi transformar eles em escultura. Que gracinha. Posso subir pra você, Tiquinho? Eu vou subir aqui, ó, pra mostrar melhor pro pessoal de casa. Olha que legal o trabalho delas, gente. Essas ilustrações são suas. Que bonitinho. Por isso que você fez, né? A piratinha lá. Isso. Pode virar aqui? Posso mostrar mais? Aqui, na próxima, tem duas... Olha que trabalho lindo, gente. Nessa anterior, essas duas ilustrações foram transformadas também em peças de machê e estão na exposição. Uma gracinha, coisa mais linda. Olha só que bonitinha, ela sabe nem ouvir. Olha os desenhos, então, aqui. Agora, quem quer aprender a fazer papel machê pode, porque vai ter curso oficina no SESC, né? Tem oficina no SESC. A gente tá com uma exposição lá desde o dia 14, vai até o dia 30. E a oficina já começa amanhã? Começa amanhã. Mas todo mundo pode fazer papel machê? Criança também? Também. Criança também. O público é bem grande. Criança sempre se interessa bastante por coisas coloridas. Olha só, gente. Que legal. Essas são suas ilustrações, né? Eu queria agradecer, gente, e falar que pra você se inscrever no SESC ainda tem vagas, mas as vagas são limitadas. Você tem que ligar no telefone que tá aí no seu vídeo, tá bom? Inscreva-se no SESC. A oficina de papel machê começa amanhã. E todo mundo que se interessa por arte tá convidado pra fazer. Porque, além de ser arte, é uma terapia, né? É bom demais, né? É verdade, a gente nem vê a hora passada. Eu imagino. É muito gostoso, gostoso demais. Meninas, obrigada. Infelizmente, a gente não tem feito muito, mas obrigada mesmo. Adorei o trabalho de vocês. E eu vou levar a minha sarinha e vou colocá-la pra ficar comigo. Porque eu adorei, gente. É muito legal. Bom demais. Vamos falar agora de moda?